Pronto, o comboio já passou, agora estamos aqui na sessão fotográfica, espetacular. Bom dia, são nove e um quarto da manhã, estamos na Nine Arts Bridge, que é uma ponte construída sem cimento, icónica aqui no Sri Lanka, o comboio deve estar a passar, está a chover imenso. Vamos, vamos aguardar o que passa. 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 Vamos aguardar o que passa.